Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11 e Meia, todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a terça, quinta e sexta, às três da tarde. E de quarta, quando tem o programa com a puxa, vai para as duas da tarde, um pouquinho antes. Então, amanhã vai ser às duas, mas é três da tarde, você vê sempre. Então, Fala, Rovai! E aí, se você está assistindo e não se inscreveu no canal, faça isso. O Fala, Rovai! de hoje não podia ser diferente. O Fala, Rovai! de hoje é sobre o Lulão nas Europas, sobre o estrondoso, barulhento sucesso do Lula nas Europas e o silêncio do PIG, aqui em homenagem ao Paulo Henrique Amorim, do PIG, o partido da imprensa golpista, que fez de conta que não tinha acontecimento nenhum com essa ida do Lula ao Parlamento Europeu, com os aplausos que ele recebeu, com o entusiasmo com que ele foi saudado por lideranças de partidos progressistas democráticos e mesmo partidos de centro, da Alemanha, da Espanha, da Itália, de todos os países do Velho Continente. Aqui, o silêncio foi ensordecedor. Quem registrou a viagem de Lula na Europa foram os veículos da mídia independente progressista. Nós daqui, entre eles, e com todo o esforço possível, a gente trouxe, por exemplo, está aí no YouTube, o Lula falando ao mundo no Parlamento Europeu. Uma coletiva, né, Dri? Uma coletiva que ele deu lá no Parlamento Europeu. Falando ao mundo, está essa fala registrada aqui pela fora. Durante todo o final de semana, a gente ficou dando matérias, enquanto isso, os jornalistas, os tais jornalões, que de jornalões não tem mais nada, que é, me reclamando. Um deles teve a coragem do valor econômico, a coragem de colocar no Twitter, que enviou uma mensagem ao Fernando Haddad, dizendo, eu queria fazer a cobertura do Lula, por favor, me passe as informações. Aí o Haddad falou, não tenho ainda. E depois não teria respondido mais. E outro jornalista do estado de Minas, do veículo de Minas, educado, gentil, no Twitter, veio me chamar atenção para isso. Veja, rovai o que aconteceu. O valor tentou cobrir. E o Haddad não passou a informação. Perguntei, querido, o Haddad, assessor de imprensa do Lula, quer dizer que quando eu quiser falar com, pegar a agenda de programação do Bolsonaro, eu vou mandar uma mensagem para a Micheque? Vou mandar uma mensagem para o governador do Amazonas? Ou vou mandar uma mensagem para o senador da República? Olha, eu preciso da agenda do Bolsonaro. É assim que se faz? É desse jeito? Você tem assessoria de imprensa profissional? É dizer, não faz sentido eles não quererem dar a informação? É uma coisa. Dizer que não puderam dar, estando na Europa, a gente daqui conseguiu. O dia inteiro, Marcola, Zé Crispiniano, estavam mandando vídeos, informações, tweets que o presidente Lula mandava, quer dizer, fornecendo coisas para que a gente pudesse estar entendendo o que estava acontecendo por lá. Se esses veículos, se nós recebíamos, evidentemente que os jornalistas da mídia tradicional também estavam recebendo, porque a assessoria do Lula pode ser tudo, menos burra, ela passa informação e aí as pessoas escolhem como se pautar. Sequer foram acionadas para discutir como seria o roteiro do Lula por esses veículos. Jornal Nacional silenciou, né? Globo News silenciou, CNN silenciou, Record silenciou, um apagão, mas, porra, vai, o cara não é presidente da república, ele foi viajar, foi viajar não, ele teve uma recepção de estadista, como o Bolsonaro nunca teve e nunca terá. Percebam, o Bolsonaro teve na Europa e ficou andando de lado, falando com um garçom, nada contra os garçons, aliás, coitados, mas ele não tinha com quem conversar. Sabe o cara perdido na festa? E aí, beleza, vai para os garçons. O cara tem que estar ali, tem que ser gentil com todo mundo, né? Vai falar, opa, como é que está ele carregando muito copo? É, foi o que ele foi fazer na recepção da COP. Foi, pisou no pé da Angela Merkel, não sabia como nem andar ali, não tinha com quem falar, foi falar, foi falar com o Erdogan e deixou o Alefe de lado, que é o futuro primeiro-ministro da da Alemanha, estava do lado dele, ele não cumprimentou. E o Lula vai saudado. E o que que faz a imprensa? Eu estou destacando isso para dizer para vocês que não vai ser fácil. 2022 não vai ser fácil. Por tudo contudo, a imprensa ainda joga contra o Lula e vai continuar jogando até o último minuto. E, se necessário for, subirá no cavalo marrom, no sujo extrume do Bolsonaro. Vai subir nesse cavalo, preferir esse cavalo, que é o cavalo que pode levar, por exemplo, à privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Brasil, porque o que está em pauta para os ricos e para os pobres na eleição de 2022, eu tenho insistido muito em falar isso aqui, é a economia. Para os pobres, é poder voltar a comer arroz com feijão e ovo. Ninguém está falando de carne ainda. Carne é um negócio mais, né, do jeito que está o preço da carne. O brasileiro sonha com pedaços de bife. Ele come um sonho. É absolutamente fora da realidade. Você pegar um quilo de carne boa e despremero, R$ 70,00. Você compra 20 quilos de carne com salário mínimo, 20 quilos. E as pessoas não ganham R$ 7, R$ 8,00 por mês aqui. A vida do cidadão brasileiro é de catar latinha para tirar R$ 50,00 no dia. É de trabalhar de Uber para tirar R$ 50,00 no dia, R$ 60,00. Trabalhar de serviço doméstico é encarar serviços na construção civil. É trabalhar de cobrador motorista. A vida é diferente. Hoje, a expectativa é de poder comer três vezes por dia, não importa o que seja. E esse pessoal vai votar de um jeito. Os outros, o topo da pirâmide, 1%, vai votar olhando e votar e fazer todo o cenário da disputa política ao seu gosto, com muito dinheiro, para discutir o que? A privatização daquilo que ainda sobrou no Estado brasileiro. A ida do bairro Bolsonaro, muito provavelmente, tem relação com essa questão da privatização. É tentar começar a construir, como os árabes, uma estratégia de poder entregar preço de banana a Petrobras, segundo consta, inclusive para poder, no primeiro ano, ainda no ano que vem, conseguir inuir o preço do combustível e fazer disso uma alavanca eleitoral. Quer dizer, eles vão tentar vender de qualquer jeito rapidamente isso. E o PIB faz o quê? Silencia. E será essa a tal imparcialidade jornalística que eles vão tentar impor, para tentar nos silenciar como mídia independente progressista que faz jornalismo e que cobre, inclusive, o Bolsonaro. Quando vai, faz a crítica, mas cobre. Ontem, um menino aí, que faz uns videozinhos, que se acha o rei da balacacheta, fez um vídeo do Lula falando no Parlamento Europeu e fez questão de dizer que ele tinha sido condenado em duas, em três instâncias no Brasil, etc. para, segundo ele, se mostrar imparcial. O juiz ladrão, Glóber, dando aqui o crédito ao Glóber Braga, o juiz ladrão foi votado, teve sua imparcialidade votada no Supremo e perdeu de oito a três. E o Mininote acha que jornalismo imparcial é falar que o Lula foi condenado, como outros veículos fazem. E aí eles vão fazendo esse discurso de mídia imparcial. Nós vamos, temos aqui, ó, quando a mídia independente surgiu lá, pelos idos dessa nova mídia, né, 2000 e, no caso da Fórum, em 2001, no caso da grande maioria, ela está em 2004, 2005, Fórum já estava, já existia desde 2001, quando começou a construir-se ali, na época do Mensalão, para poder dar voz àqueles que eram acusados, para poder oxigenar a cobertura informativa, porque havia, já ali, uma intentona de golpe, né, queriam acabar com o Lula, tirá-lo do poder antes de completar o seu primeiro mandato. Quando a gente surge em contraposição à mídia tradicional, e essa é a contraposição, porque existe uma mídia de direita, que é a mídia tradicional, e existe uma mídia progressista, que é a nossa mídia. Ah, bom, existe uma de extrema direita, eles estão do mesmo lado, eles estão do mesmo lado, eles são parceiros na privatização da Petrobras, essa mídia de extrema direita, e essa mídia de direita, que se fala uma mídia independente, eles são a mídia imparcial, ela é sócia desse projeto de injustiça social, ela é sócia da privatização do SUS, ela é sócia da destruição da educação, ela é contra as cotas, eles são dois lados de uma mesma moeda. Nós é que estamos aqui fazendo o contraponto. Essa mídia independente progressista é o contraponto a essa voz em uníssono que silencia ao mesmo tempo Lula na Europa e ao mesmo tempo bate-bum para a privatização da Petrobras, da Caixa, para os Correios, da Eletrobras, de tudo que o Banco do Brasil, que o Brasil construiu em uma história de nação. Então, preparem-se para 2022, amigas e amigos, porque o confronto também será midiático, também será no sistema informativo e também será para poder colocar os temas importantes na mesa de jantar para serem discutidos por aqueles que podem mudar a história desse país. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. no Jantar 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 Jantar